O evento, que já é tradição no calendário da escola, aconteceu na última sexta-feira, dia 25. O Colégio de Ocesano realizou o Exposano 2022, que esse ano teve o tema A busca pelo conhecimento nos dá asas para a liberdade. Pais, alunos e estudantes de outras escolas prestigiaram os trabalhos. Cada sala se tornou um palco de um teatro, que contou histórias reais, do passado e de fatos atuais. Nessa sala, alunos mostraram o facinho dos contos do Egito Antigo e seus mistérios. O que? O que você disse? Eu não quero deixar isso acontecer, como pode ser tão incompetente. Eu só tinha uma tarefa, eu quero manter tudo perfeito e ter um traje em relação à minha pessoa. Vamos, saia daqui! Nessa outra área, foi montado um circo. O espetáculo aqui é de conhecimentos para todos da plateia. Bom, nós, no primeiro manual, viemos com o tema de circo, mas não um circo convencional. Quando pequenos, nós ouvimos histórias sobre heróis e vilões na nossa infância. Então, desde pequenos, a gente aprende a diferenciar o herói e o vilão. Satã, que é ex-aluno da Escola Diocesano, esteve presente e falou desse projeto feito pelo Colégio Diocesano de Coroatá. A gente tem uma volta no tempo, uma retrospectiva, parece que a história está passando nesse exato momento da minha cabeça. Eu terminei o terceirão aqui no Diocesano em 2008 e a gente lá atrás já tinha essas atividades para a gente participar. E hoje a gente vê que o trabalho só cresceu, só melhorou, só se tornou muito mais qualificado. E a gente tem que parabenizar a instituição, o Colégio Diocesano de Coroatá, que é uma referência e eu ouso dizer que é a melhor escola de Coroatá. Pelo contexto, pelo corpo docente, pelos discentes, pelos números que levam o mérito do trabalho que é realizado aqui. E a feira, com todo esse êxito na arte, na cultura, nas ciências, parabenizar todos os envolvidos. É um grande trabalho e a gente fica muito feliz de ver esse resultado. Nessa sala, alunos do nono ano representaram um trabalho em um teatro fascinante, que encantou os espectadores convidados. Você sabe que isso é ilegal. E aí já podemos perder o direito de ensinar a profissão, algo que eu não quero que eu não vejo. Jovem! Do lado de fora de cada sala, filas enormes se formavam. Nessa sala, alunos do sétimo ano falaram do esporte em especial, da Copa do Mundo. Em clima de Copa do Mundo, não poderia faltar uma sala para contar um pouquinho da história das Copas. E também na nossa seleção brasileira. Estamos aqui no estande da Copa do Mundo. Olha só. Aqui tem as fotos de alguns jogadores que marcaram a história no futebol brasileiro. Como o canhoteiro, que ninguém sabe, muitas pessoas não sabem, mas ele é coroataense. Tem Rivelino, o goleiro Tafarel, Rivaldo. Ali tem Bebeto, tem Dunga. E também outros grandes jogadores, como não podia faltar, o Rei Pelé. Eu estou vendo que é um estande muito rico aqui, não é isso? Sim, ele é bem destacado. Entre os outros jogadores, ele é um dos mais destacados aqui. E como o canhoteiro também. O canhoteiro também é um dos mais destacados junto com ele. Muitas pessoas não sabem, mas ele é coroataense, né? Sim, ele é coroataense. Ele foi convocado para a seleção, mas não jogou, pois ele gostava muito de curtir e tinha medo de andar de avião. Tinha medo de andar de avião? Sim, tinha medo de andar de avião. Estou vendo que aqui tem Ronaldo Fenômeno, tem Cafu. Não poderia faltar Ronaldinho Gaúcho. Sim, não poderia faltar. Tem filho que estuda aqui no Colégio de Alcesano? Isso, o Davi está até apresentando aqui. O tema é Copa do Mundo e eu estou gostando muito. Mara, é que você não entende bem, né, que é o futebol. Verdade. E hoje em dia está em ascensão até pelo momento da Copa que está tendo, né? E eu gostei muito. Os alunos bem desenvolvidos, todos falaram perfeitamente bem. Gostei bastante. Eu estou vendo que falando da Copa do Mundo, ali tem foto de muitos jogadores que com certeza o futebol brasileiro não vai esquecer, como por exemplo, goleiro Tafarel, Cafu, tem rival Donaldinho Gaúcho, canhoteiro, que foi convocado para a seleção brasileira, coroataense. Muitos não sabem, mas nós tivemos já um coroataense que foi convocado para a seleção brasileira. E como é que você avalia todo esse trabalho dessa turma aqui, já que você tem um filho que estuda aqui? Como eu já falei, gostei bastante, estou gostando muito. E em relação ao canhoteiro, coroataense, a gente pôde perceber também aqui na saída o Raoni, o filho da nossa amiga Natália, que está no Fluminense também. Coroata tem um celeiro muito grande de atletas, falta um pouquinho mais de incentivo, né? Em relação à turma, nota 10. Nota 10, gostei demais. Todos os alunos falaram perfeitamente bem. Não poderia faltar o início de tudo, a história de luta do povo negro no Brasil e das comunidades quilombola. João Pedro, do sétimo ano, falou de quilombos do Palmares. O quilombos do Palmares, ele foi o maior da América Latina, que teve 20 mil habitantes. E com tudo isso, que eles faziam tudo o mais simples possível. Tipo, a cabana, eles faziam a cabana fácil de marcar e de desfazer, muito simples. E até pra você ver, é a casa do meio, a casa central que era do líder, que o último líder que teve foi o Zumbi dos Palmares, que teve até uma estátua dele. E o interessante é que eles faziam tudo para a aldeia. Por exemplo, se eles fossem pescar, um exemplo, eles pescavam para toda a aldeia. Sempre uma ação comunitária pra todos. Não é uma forma de comunismo, igual é hoje. E aqui atrás, tem um cartaz que mostra o quilombo que existia em todos os estados. Aí o mais à frente é a Bahia, com 718. Aí logo atrás, o Maranhão, com 653. Aí você pergunta, ah, por que esse número está na frente dos outros? É porque naquela época, eles desaguavam certinho no Nordeste. E naquela época, eles estavam plantando cana-de-açúcar, que é uma região muito boa para plantar isso. E consequentemente, eles trazem mais escravos, também faziam mais engenhos para plantar. E consequentemente, eles fugiam e faziam quilombos. A turma também explicava aos visitantes a discriminação e racismo sofrido pelos negros do Brasil. No passado e agora, nos tempos atuais. A educação antirracista, o Sétimo Anubê, escolheu trabalhar esse assunto porque é um assunto muito pouco abortado e muito importante. Porque todos nós sabemos que a história do Brasil é mestiça desse povo. E muita população do Brasil é negra. E a intolerância religiosa, que nós também abortamos no meu estande, é a favor que as pessoas possam assumir a sua crença do jeito que elas quiserem. Que elas possam ser livres para se expressar. A resistência dos negros é resistir a favor disso, a favor dos seus direitos de expressão. É uma história muito sofrida também, é uma lição de vida para muitos que acham que os negros só estão aqui porque foram escravizados e pronto. Não. Essa história tem muitas partes, tem finais bons, ruins. Muitas pessoas morriam naquela época. Contando histórias e levando muitos conhecimentos, assim foi o Exposano 2022 do Colégio de Ocesano, que mostrou mais uma vez por que é a maior exposição estudantil de Coroatar. Em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus pela oportunidade, também os meios de comunicação por estarem aqui dando essa cobertura. Olha, eu quero falar para a sociedade de Coroatar e os vizinhos, as cidades vizinhas que estão nos assistindo e ouvindo, que este momento no Colégio de Ocesano, o Exposano, é a explosão do conhecimento. É tudo aquilo que, muitas coisas que eles aprenderam durante as etapas de ensino, porque é até o segundo ano do ensino médio. E outros são temas atuais, como nós vimos em alguns trabalhos, falando sobre problemas mentais, que nós hoje vemos muitas situações semelhantes. E mostrando a história, como eu já falei, é uma explosão de tudo o conteúdo já estudado. E nós estamos encerrando o ano com esse trabalho, já terminamos as etapas e queremos aproveitar a oportunidade e agradecer a todos vocês que vieram prestigiar esse trabalho, aprender, ter conhecimento de tanta coisa que nós não sabíamos e hoje aprendemos. E também dizer à sociedade de Coroatar e os vizinhos que o Colégio de Ocesano está aqui com as matrículas abertas e estamos esperando vocês. Muito obrigada e tudo de bom para cada um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.